Gongra Multimarcas, olha só, presta muita atenção porque você vai vir aqui e vai sair com um excelente carro daqui, né Ivan? Com certeza, mais de 100 carros no pátio, todos revisados e periciados. Laudo na tua mão, total garantia. Que é melhor, fácil de comprar, né? Com certeza. E essas ofertas aí? Celta Super 1.4, quatro portas, carro única dona com ar-condicionado R$16,900. Com R$5.000 na entrada, R$48,00 de R$420,00 apenas. Olha, Cleide, eu tô vendo, o carro tá impecável mesmo, muito lindo. E esse sedã de luxo? New Civic LXS 2010, câmbio mecânico, o mais barato anunciado, R$45.900. Olha só, muito legal mesmo. E pra finalizar, uma surpresa muito boa, né? Corsa Joy 1.0 2008, com ar-condicionado apenas R$19.900. E tem a entradinha parcela? Com R$5.000 de entrada, R$48,00 de R$490,00 apenas. Então corre pra cá, endereço? Avenida Coronel Francisco H. dos Santos, número 691, Jardim das Américas. E o telefone? 3366-2000. E tem o site? gongra.com.br Venha, venha.